Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O deputado Henrique Fontana, vice-líder do PT na Câmara, fez um balanço do que pode ser a disputa presidencial neste segundo turno. Para ele, a decisão de partidos como DEM e PSDB de liberarem seus candidatos e eleitores a decidirem quem vão apoiar na sequência da campanha já era esperada. E que o PT deve buscar aliados, em legendas com ideologias e propostas de governo, na mesma linha de defesa dos direitos sociais. Como os partidos de Guilherme Boulos e Ciro Gomes. Evidente que as lideranças fortes do Ciro Gomes, do Boulos, da própria Marina, elas são muito importantes que se agreguem a este esforço. Então nós vamos procurar, estamos procurando e eu tenho uma expectativa muito positiva em relação a isto. Nós queremos compartilhar este governo com todos esses setores que defendem um processo de respeito à democracia brasileira. Fontana criticou a onda de violência na disputa eleitoral e lamentou a morte do capoeirista e educador Romualdo Rosário da Costa, o mestre Moa do Catendê, conhecido na Bahia por seu trabalho cultural e musical nas comunidades mais pobres. O assassino, eleitor declarado de Bolsonaro, teria cometido o ato por motivação política. O programa de governo de Bolsonaro propõe para a Previdência Social uma opção. O sistema com contas individuais de capitalização. Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp, alerta que esse regime de privatização da Previdência, que não deu certo no Chile, é um risco aos trabalhadores. O Estado não contribui, o empresário não contribui e a única pessoa que contribui é o próprio beneficiário, que vai ter uma conta individual, que segue como se fosse um plano de saúde. Se você ficar desempregado durante um ano e não puder pagar, você perde uma parte dos direitos ou a totalidade dos direitos. Após 30 anos da experiência chilena, mais de 90% dos aposentados recebem menos de R$ 700. A situação é mais precária do que a brasileira, em que 68% dos aposentados ganham um salário mínimo de R$ 954. No show realizado na noite de ontem, um coral de crianças apareceu vestindo camisetas com os dizeres resiste, resista em português, durante a música A Not Breaking The Wall, famosa pela crítica ao autoritarismo em sala de aula. Em seguida, Roger Walters foi aplaudido ao pedir para os fãs resistirem contra o fascismo. O líder do Pink Floyd também exibiu no telão uma mensagem de alerta. O neofascismo está crescendo pelo mundo. Além da frase, apareceu uma lista de políticos de diversos países que, segundo o cantor, representam táticas fascistas, como o presidente americano Donald Trump e Jair Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL. No fim do show, a frase, ele não, usada durante o movimento de mulheres realizado na semana passada, surgiu no palco. A turnê de Roger Walters é caracterizada por críticas políticas, comum na carreira do cantor. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com 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 www.lagoatv.com